Salve pessoal, tudo bem? Ivan Rocha, bem-vindo de volta ao meu canal. Seguinte, 5600GT. Você quer montar um PC com esse processador aí, né? Muita gente perguntou aqui no canal qual seria uma boa configuração, se é a mesma do 5600G. Basicamente é a mesma configuração para um 5600G, porque são basicamente o mesmo processador. Uma diferencinha de clock, já falei disso aqui em outros vídeos aqui do canal, tá? Mas para ajudar essa galera e também quem está afim de montar um PC com 5600G, eu vou colocar aqui mais uma opção de configuração que você poderia montar para usar esse seu computador aí com 5600GT. E como eu vou deixar essas dicas aí na descrição de peças compradas aqui no Brasil e no AliExpress, eu não posso deixar de dar para você a dica do Cuponomia, que é um site de cupons e cashback para você utilizar em duas mil lojas. Com o cashback você vai ter parte do dinheiro que você gastar nas suas compras retornando para você, no seu extrato do Cuponomia e depois você pode solicitar o resgate. E os cupons você pode utilizar para deixar sua compra com valor ainda melhor. Para se cadastrar aqui no Cuponomia, você vai clicar no link que eu vou deixar aí na descrição, você vai vir para essa tela aqui, vai fazer o seu cadastro, é bem rápido, e você já ganha os seus primeiros 5 reais em cashback. Quando você completa 20 reais ou mais no seu extrato do Cuponomia, você pode vir aqui e solicitar o resgate. Outra coisa bem legal do Cuponomia é a extensão para navegador, que você vai instalar assim que você fizer seu cadastro, e quando você voltar aqui no site para um site parceiro do Cuponomia e entrar para fazer sua compra, vai aparecer um pop-upzinho aqui para você, avisando que tem cashback para você ativar antes de finalizar sua compra. E aqui em cima também a extensão vai sugerir para você alguns cupons que você pode utilizar na loja que você está fazendo a sua compra no momento para deixar sua compra com valor ainda melhor. Então não perde tempo, faz o seu cadastro aí através do link que eu deixei, ganhe os seus primeiros 5 reais para você aproveitar todas as vantagens e cupons aqui do Cuponomia. E só mais uma coisa rápida para você ficar ligado aqui, no AliExpress, no dia 15 de abril, agora de 2024, o cashback passa de 2,1% para 9%. E do dia 16 ao dia 18, o cashback passa de 2,1% para 6%. Então são datas muito boas para você fazer suas compras aqui no AliExpress e ter um cashback maior aí retornando para você poder sacar o valor depois através do Cuponomia. Então vamos lá configurar nosso PC aqui com o Ryzen 5 5600 GT. Placa-mãe a gente pode usar aqui uma A520, a gente pode utilizar aqui B450 e a gente pode usar também, por que não, B550, né? Embora eu ache que A520 e B450 são placas que combinam mais, porque são de PCI 3.0, processador é de PCI 3.0, você pode colocar placas de vídeo depois que sejam de PCI 4.0 que não vai perder performance, tá? Vai perder 1% no máximo, né? Tem essa lenda que, ah, se colocar a placa de vídeo PCI 4.0 em placa-mãe 3.0 vai limitar a sua placa de vídeo. Isso acontece se você utilizar, de repente, uma placa de vídeo que é de PCI 4.0 X4, né? Que não é uma X8. Aí você tem uma limitação quando você coloca em PCI 3.0. Mas fora esse caso, porque são poucas as placas que tem essa formatação, fora esse caso específico, você vai colocar uma placa de vídeo aqui, por exemplo, uma 7600, uma RX 7600, vai colocar uma 4060, vai colocar uma 3060 de 12 GB e vai dar bom, não vai ter problema nenhum, tá? Pra você usar com esse processador aí em uma placa-mãe de PCI 3.0. Por isso você pode usar uma boa A520 e pode usar uma boa B450 que vai dar bom pra caramba, vai ficar com um PC bem legal. Aqui em memória a gente pode colocar 16 GB, mas eu digo pra você colocar isso daqui em dois módulos de 8, pra você acessar o Dual Channel, né? Nosso processador trabalha com dois canais de memória, nossa placa-mãe também trabalha com dois canais de memória. Então você colocando dois módulos de 8 GB, você acessa o Dual Channel, pode pegar uma placa-mãe que tenha dois slots, se pegar uma que tenha quatro slots, pode colocar quatro slots, caso você queira, quatro módulos de memória. E da mesma forma, você pode acessar o Dual Channel com dois módulos de memória ou com quatro módulos de memória também você vai ter Dual Channel, tá? Já expliquei essa diferença aqui, mas não existe Quadri Channel nessa configuração aqui que a gente tá falando. SSD você pode começar com 512 GB pra dar uma economizada, pode pegar um de PCI 4.0 que não seja tão rápido, que bata ali no teto do que é um 3.0, que é 3.500 MB. Normalmente você nem vai utilizar toda essa velocidade. E se pegar um de PCI 3.0 também, que fique nesse limite aí de 3.200, 3.500 MB por segundo aí de leitura, também vai ser bastante rápido, tá? Não adianta você comprar um 4.0 muito mais rápido, porque além de você não aproveitar essa velocidade pela limitação do PCI, você acaba pagando mais caro por uma coisa que você não vai utilizar. Então se você tem no PCI 3.0 ou 4.0, pega um SSD NVMe que tem ali no máximo 3.500 MB de velocidade de leitura. Aqui pra refrigeração você pode usar o cooler original do processador, porque ele não é um processador que esquenta tanto assim, dependendo da sua região, não vai esquentar tanto assim o seu PC, tá? Dependendo também do seu gabinete. Se o seu gabinete tiver um bom airflow, vai ajudar na refrigeração do seu processador. Você pode também usar aqui um air cooler de 120 milímetros. Pega uma boa, né, de qualidade. Vou deixar uma dica de uma bem legal aí na descrição também pra você usar, que já vai dar conta tranquilo desse processador. Water cooler somente se você realmente quiser curtir muito o visual, porque realmente pra esse processador não há necessidade. Ainda mais se você for usar em uma A520 ou uma B450, que não tem possibilidade de fazer overclock, né? Você não vai elevar o clock desse processador de uma forma que ele esquente mais do que o necessário. GPU vou deixar pro final, porque pode ser que você nem vá utilizar uma GPU pra começar um PC, né? Principalmente se você tá começando com gráfico integrado, justamente pra não ter que comprar uma GPU. Mas eu vou deixar uma dica aqui depois. Fonte, você pode usar uma fonte de 500 watts. Ou se você pretende colocar uma GPU depois, já coloca uma fonte de 650 watts, que vai dar conta. Se não for colocar GPU, 500 watts é mais do que suficiente. Coloca uma fonte de certificação 80 Plus Bronze. Dá uma olhada lá no canal do Teclab também, as fontes que passam por lá, porque sempre eles comentam na qual é que são as melhores fontes, né? As que se saem melhor nos testes. Além de você ver um conteúdo legal, você aprende um pouquinho mais sobre fontes também. Mas eu vou deixar aí na descrição dicas de fontes confiáveis pra você utilizar nessa configuração aqui também, seguindo isso daqui, 500 ou 650 watts. Gabinete do tipo Midi Tower, pra você ter bastante espaço aí pra fazer sua montagem. Tem Midi Tower de vários tamanhos. Tem Midi Tower menorzinho, um pouquinho maior. Tem Midi Tower que já é quase um Full Tower, né? Já é um Midi Tower bem grande. O ideal é que você pegue um gabinete que já venha com algumas fãs pra ajudar no airflow, pra você não ter que comprar fãs extras, né? Ou muitas fãs pra completar esse gabinete. Eu sempre digo pra evitar gabinetes que são muito fechados, porque isso prejudica bastante o airflow do gabinete, limita um pouco a circulação de ar dentro do gabinete, e por consequência pode fazer com que seu processador esquente mais do que ele deveria, né? Por não ter a melhor circulação de ar dentro dele. Fãs, caso seja necessário aqui, duas ou três fãs. Vou deixar dicas também de um kit de fãs legal pra você completar, colocar aí no seu gabinete. E monitor, caso você ainda não tenha pensado em monitor, pensando nessa placa-mã e pensando nesse processador, a gente tá falando aqui de um monitor Full HD. Se você tentar jogar num 2K com um processador desse aqui no gráfico integrado, pode ser que você não tenha um bom resultado, né? Pode ser que você não aproveite o investimento que você vai fazer um monitor 2K mais caro, melhor, maior, pra você conseguir utilizar com gráfico integrado. A não ser que futuramente você pretenda colocar uma GPU, aí já é uma outra história. Mas vou deixar aqui também dica de monitor Full HD, legal, de qualidade, sem custar muito caro pra você usar aqui com esse seu PC. E GPU futuramente você tem algumas opções. Você pode colocar aqui desde uma 1650, né? Uma GTX 1650, que é uma placa de vídeo bastante honesta, que tem gráficos muito melhores que o gráfico integrado desse processador aqui, como você pode também ir subindo a régua. Você pode vir aqui, de repente, pra uma RX 6600, você pode vir também aqui pra RX 7600, pode ir também aqui pra uma RTX 3060 de 12GB, que é uma placa de vídeo bem legal. São algumas opções que você tem, né? Isso vai muito de bolso também, né? Porque placa de vídeo costuma custar bastante caro, mas é uma opção legal futuramente pra você fazer um upgrade nesse seu PC aqui. E aqui uma sugestão de configuração e o valor total que você gastaria pra montar uma configuração com Ryzen 5 5600 GT. Bom, o mapa tá aí. Vou deixar as dicas aí na descrição do que você pode comprar pra você poder montar o seu PC, né? Dá uma olhada nas peças, nos valores. Clica nos links, porque muitas vezes tem promoções interessantes aí no que eu deixo pra vocês. E aí você pode acabar montando uma configuração muito legal, sem gastar muita grana, utilizando aí o seu Ryzen 5 5600 GT. Espero que você tenha curtido esse vídeo aqui, que tenha te ajudado de alguma forma. Curtiu? Deixa aquele likezão aí pra dar uma força. Se inscreve no canal e clica no sininho pra ativar as notificações pra você ficar ligado sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir e eu vejo você na próxima. Até mais.